A Loirinha de Santana é um prazerzão imenso Receber todos vocês E vocês que acolhem o Rodolfo Lopes tão bem e com tanto carinho Obrigado a todos vocês que estão marcando presença aqui Então obrigado mesmo Essa música já virou sucesso E quem souber vai cantar comigo Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Finge tudo o que eu pude Pra tocar seu coração Deus por favor me ajude Me tirar dessa solidão Com você não deu mais certo Os planos que eu sonhei Seduzi o meu coração Sem querer nem apaixonei Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Finge tudo o que eu pude Pra tocar seu coração Deus por favor me ajude Me tirar dessa solidão Com você não deu mais certo Os planos que eu pude Os planos que eu sonhei Seduzi o meu coração Sem querer nem apaixonei Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Chora coração, chora nesse velho peito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Tudo que senti agora já não tem mais jeito Pega na cintura da menina Pega na cintura da menina e vai mexer É dois pra lá e dois pra cá Olha no toque forró Torado pelo meio, só toca forró Bonito e sem fazer feio Forró, forado pelo meio, só toca forró Bonito e sem fazer feio Olha, não toca, forró, torado pelo meio Só toca forró, bonito e sem fazer feio Torado pelo meio, só toca forró Bonito e sem fazer feio Minha safona branca bota pra tocar O verdadeiro forró que a gente vai dançar Minha safona branca bota pra tocar O verdadeiro forró que a gente vai dançar Mas só não fique só com um copo na mão Só bebendo a noite inteira sem nenhuma animação Preste atenção no que eu vou te falar As meninas que dá festa e tão doida pra namorar Tão doidinha! O mais sucesso Isso pra quem tá apaixonado, olha no fundo do coração É Caidão! Ser Rodolfo Lopes O melhor sucumbeiro do sertão Lembrando assim comigo Sem você eu não teria Eu não teria Motivo algum para viver feliz Outras vezes te falei O seu amor pra mim se tem Dentro do meu coração Hoje eu te amo demais O seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem, vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O teu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Rodolfo Lopes Melhor sucumbeiro do sertão Que recorre o grande do nosso Pra todo o meu Brasil Eu visto o The Pug Miss Vamos botar esse casal pra dançar E o povo vai julgar Chimora! Vem, vem que eu te quero amor Vem, vem que eu te quero amor Opa, roção menino Opa, roção menino Opa, roção menino Vem, vem que eu te quero amor Vem, vem que eu te quero amor Quem sabe faz ao vivo Rodolfo Lopes Que falta eu sinto Um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que Deus o tenha Que falta eu sinto Eu sei que ele guardou um bom lugar pra ele De volta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim O meu jeito assim Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Mas como eu não tenho ninguém Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Porque qualquer pessoa apaixonada fica ceg e surda E incapaz de aceitar conselhos como ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado naquele dia que você me olhou Coração despreparado, abandonado, carente de amor Nada pude dizer, você soube fazer Me pegou de jeito bem direito Naquele jeito eu promessei a gostar E todo dia te amar me deixou Eu vou lutar pra me tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível, eu não encontro outra pessoa Boa quem cheja à toa e melhor do que você Que não me faça sofrer Eu devia ter notado naquele dia que você me olhou Coração despreparado, abandonado, carente de amor Nada pude dizer, então só você soube fazer Me pegou Eu comecei a gostar Eu comecei a gostar E quando ia te amar me deixou Eu vou lutar pra me tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem cheja à toa e melhor do que você Eu vou lutar pra me tirar da minha mente Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer Não é possível que eu não encontre outra pessoa Boa quem cheja à toa e melhor do que você Que não me faça sofrer Boa quem cheja à toa e melhor do que você Mas o maior forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Mas o maior forró, pelo que eu vi dizer É na praia da ilha, você pode crer Segura, louquinhas É na praia da ilha, você pode crer Viajei já à noite, o forró já pode pensar Safodeira pra safada, se cê vê chegar a mulher Tem que se a pé, canta, tem feijão no mar Com meio alegre, já escuta o som do chinelo xia É o xime-lique, xime-lique, xime-lique Xime-lique da poeira levantar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique Sem medo que é o repique que amados a roupa dar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique O xime-lique da poeira levantar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique É o repique que é o repique que amados a roupa dar E a gente é noito, forro achado a tripel Safodeira pra safada, se cê vê chegar a mulher Tem que se a pé, canta, tem feijão no mar Com meio alegre, já escuta o som do chinelo xia É o xime-lique, 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 xime-lique Xime-lique da poeira levantar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique A gente quer o repique que amados a roupa dar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique Xime-lique da poeira levantar É o xime-lique, xime-lique, xime-lique A gente quer o repique que amados a roupa dar Fui buscar um todo de carro Que estava na prisão Pra levar pro matador A pedido de patrão Quando eu atirei o laço O que ele me contou Foi de corta-coração O que ele me contou O que ele me contou Foi de corta-coração Me imbece assim, corta-cora Mexe com o triste ao meu Eu não sei por qual motivo Meu dono me vendeu Ajudei a tanta gente Que gostava do lançado Depois de me descansado Fiquei me atrantecer Quem trabalhava comigo Bateia por desaforo Cortava meu corpo inteiro Como um chica de bico Em vez de me libertar Pra eu correr no cercado Meu sangue vai ser jorrado Na chave do matador E pedido de patrão Para eu correr no cercado Meu sangue vai ser jorrado Na chave do matador Ie e 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 Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou No forró, pra cá do Caicó ninguém botou No forró, pra cá do Caicó ninguém botou No forró, pra cá do Caicó ninguém botou Seu Malak, Iras e Maria Benta Quase me mata que só Zeca na pimenta Zeca Xanga, era o placador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, pra cá do Caicó ninguém botou No forró, pra cá do Caicó ninguém botou Oh, mana, deixa eu ir pra mim, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró-Boló, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir pra mim, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró-Boló, vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó, vem pra cá do Caicó Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando aí recordações Das terras onde passei Andando pelo setor em cima dos amigos Que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, cica o roteiro Mais uma estação Laue, 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 laue E a saudade no coração Laue, 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 laue E a saudade no coração Laue, 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 laue Laue, 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 lau Minha vida é andar por esse país Travessando e à distância feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos setões E dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas o mesmo não Lá uê, lá uê, lá uê E a saudade no coração Lá uê, lá uê, lá uê E a saudade no coração Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Lá uê, lá uê Lá uê, lá uê, lá uê Quando eu voltei lá pro sertão Quis um mar de januário Que eu tô fono e pateado Sobe baixo, sempre fita E canto um pouco bem juntinho Como bem pareado Mas eu me quis fazer bonito Com passagem por granito Foram logo me dizendo A boca é rachada E a dor só queira moda a cor Já o melhor é o maior É o maior E foi aí que ele falou Meu zanjado é de agor Luiz, respeita januário Luiz, respeita januário Luiz, tu podes fazer Mas tu tá mais de gozo E com ele ninguém vai Luiz, Luiz, respeito Se eu te baixo do teu pai Luiz, desvame lá Luiz, tu pode ser famoso Mas tu tá mais trinhoso Com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os outros bachos do teu pai Respeita os outros bachos do meu pai É que o jantar no ar ninguém vai E acho no navio Corre pro pageu O rio pageu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho no navio Corre pro pageu O rio pageu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar A sua força o peixe E a montagem do rio Atava contra as águas Esse desafio Saia lá no mar No riacho do navio Não no lava jato Eu ia diretinho pro riacho do navio Pra beira do meu branquinho Fazer minhas caçadas Vem as quedadas e boas Correr na vaquejada E acho no chugá e acordar com a passada Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada Sem rádio, sem notícia Na terra civilizada A todo mundo do ofício Jante an об dejado Lembrando pro meu bem S.P.A. S.P.A. öhau Eu tenho um coração vazio Viva a sinharapes S.P.A. Alevia a minha noite, tem pena a Deus, diz por favor, do que andas pelo mundo, a me anda, meu amor, sabia.